Aleluia, aleluia, hoje é dia de milagres, dia de ceia E eu tenho uma notícia pra você meu irmão, você escolheu a boa parte Você escolheu estar no lugar certo e na hora certa, aleluia, aleluia Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou Aleluia, aleluia Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és Erga suas mãos, unidade em Cristo e diga Tudo que tenho eu derramo aos teus pés Não importa o quanto custou Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus Você pode cantar isso pra ele? Eu amo o som da tua voz Tuas palavras são mais desejáveis Que o mais doce meu tesouro Tudo que tenho eu derramo aos teus pés Não importa, não importa o quanto custou Diga Jesus Jesus, teu valor é maior Jesus, teu valor é maior Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Com as palmas Como Maria tem estado aos teus pés e disseste A ela, essa é a boa parte Nunca, nunca será tirada Como Maria que está aos teus pés e disseste A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria que está aos teus pés e disseste A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria que está aos teus pés e disseste Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Como Maria que está aos teus pés e disseste A ela, essa é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Como Maria que está aos teus pés e disseste A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria que está nos seus pés E disseste a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria que está nos seus pés E disseste a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Aleluia! Aleluia! Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu achei o bem mais precioso Obrigado.